Se tocou o sino, é o Tiago aqui Repertório mais gostoso do Brasil Preta, sentindo esse cafuné eu fico aqui pensando Se lembra do auge dos nossos 17 anos Do tempo que faltava tudo, mas sobrava um plano Eu procurava um tesouro Igual garimpeiro procurava ouro E até achava você Só que hoje eu não posso te ver Só que hoje eu não posso te olhar Porque noivo que vê noiva antes pode dar azar Quem dividia comigo me ouço Na dificuldade que o meu concor Sofreu o choro pra poder ser feliz Tá entrando de branco na igreja matriz Tá entrando de branco na igreja matriz Passagem de busão virou passagem para Paris Eu procurava um tesouro Igual garimpeiro procurava ouro Até achava você Só que hoje eu não posso te ver Só que hoje eu não posso te olhar Porque noivo que vê noiva antes pode dar azar Quem dividia comigo me ouço Na dificuldade que o meu concor Sofreu o choro pra poder ser feliz Tá entrando de branco na igreja matriz Tá entrando de branco na igreja matriz Quem dividia comigo me ouço Na dificuldade que o meu concor Sofreu o choro pra poder ser feliz Tá entrando de branco na igreja matriz Tá entrando de branco na igreja matriz Passagem de busão virou passagem para Paris Ah, se uma nave espacial Tivesse me levado Pra longe dos seus braços Ah, se Deus mandasse um furacão Quem sabe dessa forma Eu soltaria sua mão Era-me melhor passar por tudo isso Eu quero escutar o seu tchau E acabando comigo Agora eu tô aqui E você tá lá E eu vou me insistindo em saber se um dia a gente vai voltar Eu respiro um furacão Eu respiro um furacão Enquanto tem se furacão Tô tentando me segurar Tá no manda pra aquele lugar Mas a cada pergunta Coração ferido vai ter que lembrar Eu respiro um furacão Eu respiro um furacão Eu respiro um furacão E conto o desce E conto o desce Um furacão Vou tentando me segurar Pra não mandar pra aquele lugar Mas a cada pergunta Coração ferido vai ter que lembrar Ah, se Deus mandasse um furacão Quem sabe dessa forma Eu soltaria sua mão E era bem melhor passar Por tudo isso Tu quer escutar o seu tchau E acabando comigo Agora eu tô aqui E você tá lá E eu vou me insistindo em saber se um dia a gente vai voltar Eu respiro um furacão Eu respiro um furacão Enquanto tem se furacão Tô tentando me segurar Tá no manda pra aquele lugar Mas a cada pergunta Coração ferido vai ter que lembrar Eu respiro um furacão Eu respiro um furacão Eu respiro um furacão E conto o desce E conto o desce Um furacão Vou tentando me segurar Pra não mandar pra aquele lugar Mas a cada pergunta Coração ferido vai ter que lembrar Eu respiro um furacão Eu respiro um furacão Eu respiro um furacão O que eu não percebi Mais cedo que eu era pra você O alívio perfeito Pra você esconder os seus segredos Eu vivi uma mentira Sendo de verdade Mas na verdade você tinha personagem Como teve coragem Você acabou com minha dignidade A cidade inteira sabe O tanto que sempre foi covarde Descobri seu lado oculto Numa página privê de conteúdo adotou A cidade inteira sabe O tanto que sempre foi covarde Eu descobri seu lado oculto Numa página privê de conteúdo adotou Eu vivi uma mentira Sendo de verdade Mas na verdade você tinha personagem Como teve coragem Você acabou com minha dignidade A cidade inteira sabe O tanto que sempre foi covarde Descobri seu lado oculto Descobri seu lado oculto Numa página privê de conteúdo adotou A cidade inteira sabe O tanto que sempre foi covarde Eu descobri seu lado oculto Numa página privê de conteúdo adotou A cidade inteira sabe O tanto que sempre foi covarde O tanto que sempre foi covarde Descobri seu lado oculto Numa página privê de conteúdo adotou A cidade inteira sabe O tanto que sempre foi covarde Eu descobri seu lado oculto Eu descobri seu lado oculto Numa página privê de conteúdo adotou Onde clicar pra te ver Pra eu não largar você O Gabriel Gava me avisou Cuidado com a novinha Que ela é máquina de amor O ex dela não aguentou Arrumou a desculpa e terminou Que ela senta, senta, senta na maldade Se não fizer direito Ela espalha pra cidade Ela senta, senta, senta com pressão Escutei um amigo e não passei Guaragava, Guaragava Tadala é vida, Tadala é massa Pra corrente não cair na segunda pedalada Tadala é vida, Tadala é massa Todo dia ela acorda com a cara de apaixonada Tadala é vida, Tadala é massa Pra corrente não cair na segunda pedalada Tadala é vida, Tadala é massa Tá tomada, Tadala é massa Tadala é massa Porque ela senta, senta, senta na maldade Se não fizer direito ela espalha pra cidade Tadala é vida, Tadala é massa Pra corrente não cair na segunda pedalada Tadala é vida, Tadala é massa Todo dia ela acorda com a cara de apaixonada Tadala é vida, Tadala é massa Tadala é massa Pra corrente não cair na segunda pedalada Tadala é vida, Tadala é massa Todo dia ela acorda com a cara de apaixonada Tadala é vida, Tadala é massa Isso sem você Sinto no sofá, Ligo a TV Recebo a ligação desconhecida Se eu tô no quarto, Tento relaxar O estraveceio está na solidão Mas eu sinto a sua falta Vou gritar pro mundo Que eu te amo Que eu não consigo Viver sem você Pego o jornal Começo a ler Com ter esse pé Eu vou voando até você Eu vou voando até você Se eu fosse um homem aranha Iria te salvar Eu subiria nos prédios Perdi a sua boca Só pra te amar Se eu fosse um homem aranha Iria te salvar Eu subiria nos prédios Perdi a sua boca Só pra te amar Eu vou gritar pro mundo Que eu te amo Eu não consigo Eu não consigo Viver sem você Pego o jornal Começo a ler Com ter esse pé Eu vou voando até você Eu vou voando até você Se eu fosse um homem aranha Eu iria te salvar Eu subiria nos prédios Me dê a sua boca Só pra te amar Eu Nick e o магаз Eu não consigo O céu está fechado, escuro me parece Vai chovendo, meu jardim Depois que você me deixou Nunca mais choveu em mim Como esquecer todas as noites Que a gente se amava sem pensar Não tinha luz, fazia frio E a chuva nos molhava Chove, chova, chove Vem lavar essa saudade Lava no meu peito As lembranças que me invadem Chove, chova, chove Vem lavar essa saudade Lava no meu peito As lembranças que me invadem Por favor Céu está fechado, escuro me parece Vai chovendo, meu jardim Depois que você me deixou Nunca mais choveu em mim Como esquecer todas as noites Que a gente se amava sem pensar Não tinha luz, fazia frio E a chuva nos molhava Chove, chova, chove Vem lavar essa saudade Lava no meu peito As lembranças que me invadem Chove, chova, chove Vem lavar essa saudade Lava no meu peito As lembranças que me invadem Chove, chova, chove Vem lavar essa saudade Lava no meu peito As lembranças que me invadem Chove, chove, chove Vem lavar essa saudade Lava no meu peito As lembranças que me invadem Por favor Você vai falar com seus pais Que você vai voltar a morar Na casa deles Que eu não vou mais ser o germo deles É sem desconto Se não contar, eu conto E eu peguei seu celular desbloqueado Na conversa de um tal amigo Chamando de amor Marcando o love escondido Que amigo faz isso Que amigo faz isso Não, não O que você fez não tem ver Não, não O que você fez não tem ver Não, não, perdoa flagrante não existe Eu te dei amor, você me deu chifre, foi chifre Como você vai falar com seus pais Que você vai voltar a morar na casa deles Que eu não vou mais ser o gerro deles É sem desconto, se não contar, eu conto E eu venhei seu celular desbloqueado Na conversa de um tal amigo Chamando de amor, marcando o love escondido Que amigo faz isso, que amigo faz isso Não, não, o que você fez não tem ver, não, não Perdoa flagrante não existe Eu te dei amor, você me deu chifre, foi chifre Não, não, o que você fez não tem ver, não, não Perdoa flagrante não existe Eu te dei amor, você me deu chifre, foi chifre Não, não, o que você fez não tem ver, não, não Perdoa flagrante não existe Eu te dei amor, você me deu chifre, foi chifre Não, não, o que você fez não tem ver, não, não Perdoa flagrante não existe Eu te dei amor, você me deu chifre, foi chifre Bota no paredão, bota no paredão Se liga na parada, é bem assim Novinha, danadinha, doida pra perder a linha Juntas pronta pro combate dando bala Dali amor, 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 dali amor Cê vem sentando pro patrão Se joga é de grude, vem pra tapa que cilude E pra rapaziada e tu joga num refrão Dali amor Tome amor Tome amor Tome amor Tome amor dali amor Dá-lhe amor, dá-lhe amor, dá-lhe amor Tome amor, 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 tome amor Tá ligado? É ansiedadez, tá ligado? É o beat malvadão Novinha, danadinha, doida pra perder a linha Juntas pronta pro combate dando pala Novinha, danadinha, doida pra perder a linha Juntas pronta pro combate dando pala Joga na pressão, balançando o copozão Eu tô off pro romance, ele sentando pro patrão Se joga é de grude, vem pra trova que se ilude E pra rapaziada aí tu joga no rapazão Dá-lhe amor, dá-lhe amor, dá-lhe amor, dá-lhe amor, dá-lhe amor, d-lhe amor Tome amor, 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 tome amor Eu já matei uma garrafa e mei A coisa tá feia no peito e no bar E a saudade desse ambiente Também tá presente Não quer me largar Tá tudo ok com o meu 4G E nada de mensagem Sua chegada Sua boca deve tá Online em outro lugar Com alguém Te tratando bem No quarto escuro Cheio de intimidade Deus me livre e guarde Te encontrar com esse miserável Porque ele deve tá botando Botando o amor em você Botando Botando Focando Deve tá Botando Botando o amor em você Onde eu te deixei Faltando Onde eu te deixei Botando Deus me livre e guarde Deus me livre e guarde Te encontrar com esse miserável Porque ele deve tá Porque ele deve tá botando Botando o amor em você Onde eu te deixei Vem faltando Passou perfume no pescoço Pra chamar a atenção de outro moço Que não era eu Tocou a roupa repetida Ligou pra sua amiga Pra falar que já me esqueceu Mas todo mundo sabe Que ainda sente falta Do seu nego Do meu chamego Porque tomei de assalto O seu coração E tranquei as sete chaves no portal E agora ninguém entra E ninguém sai Ai, 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 ai Me prende no seu beijo E não solta nunca mais Ai, 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 ai E agora ninguém entra E ninguém sai Ai, 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 ai Me prende no seu beijo E não solta nunca mais Ai, 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 ai Passou perfume no pescoço Pra chamar a atenção de outro moço Que não era eu Provou a roupa repetida Propou a roupa repetida Ligou pra sua amiga Pra falar que já me esqueceu Mas todo mundo sabe Que ainda sente falta Do seu nego Do meu chamego Porque tomei de assalto Porque tomei de assalto Do seu coração E tranquei as sete chaves no portal E agora ninguém entra E ninguém sai Ai, 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 ai Me prende no seu beijo E não solta nunca mais Ai, 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 ai E agora ninguém entra E ninguém sai Ai, 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 ai Me prende no seu beijo E não solta nunca mais Ai, 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 ai E agora ninguém entra E ninguém sai Ai, 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 ai Me prende no seu beijo E não solta nunca mais Ai, 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 ai Já tinha planejado Nem alterou a voz Ela acabou tudo Que existia entre nós Ficamos sem reação Eu e o meu coração Respirei fundo Era uma lágrima por segundo A cada peça que ela jogava Não podia fazer nada Era o meu mundo ali naquela mala Ah, 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 ah Não tem briga assim Cancela logo esse mim Sou só metade se você partir Desfaz essa mala aí Desfaz essa mala aí Desfaz essa mala aí Respirei fundo Era uma lágrima por segundo A cada peça que ela jogava Não podia fazer nada Era o meu mundo ali naquela mala Ah, 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 ah Não tem briga assim Cancela logo esse mim Sou só metade se você partir Desfaz essa mala aí Não tem briga assim Cancela logo esse mim Sou só metade se você partir Desfaz essa mala aí Desfaz essa mala aí Não tem briga assim Cancela logo esse mim Sou só metade se você partir Desfaz essa mala aí Desfaz essa mala aí Desfaz essa mala aí Legenda Adriana Zanotto